Boa, deixa mais. Eu vou acabar com a luta. Alta. Hum, tem que contar. É que eles estão lindas, eles estão lindas, eles estão lindas. Hoje não, vamos mandar, é? Eu vou passar a foto. Olha. Não sei. Foi de cara, foi? Não, não sei, porque querer deles, não é querer botar o rapido na facelinha. Não, você vai pegar a casa da lua. Você vai ficar na casa, será? Você vai ficar na casa, será? Você é? Não, você acha que é a prova, vai ser a resistência do saco? Só. Eu prefiro de resistência. Eu prefiro de resistência, mas acho que vai ter de só. Agora aí, só quando você não botar a pessoa no paridão, todo mundo está achando a mais falta da casa, eu vou botar a Margarete, quer dizer, ela já estava, acho que ela não vai sair da casa. Não, porque ela... Não, porque ela está sendo a pessoa mais falta daquele dia, viu? Mais um dia, papai. O que é que eu não ia passar? 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 Salvado o anjo. Todos os componentes...